Hoje eu vou te mostrar como fazer uma super skin realista no Roblox Atualmente vem saindo vários truques no Roblox de como fazer skin realísticas E tem várias que são muito boas É surreal como elas ficam perfeitas, nem parece que você tá no Roblox Nada contra o Roblox, tá? Mas vamos dizer que as skins do Roblox não são as das melhores A parte ruim é que esses avatares são bem caros Então já prepare o seu Roblox, porque vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira E se por acaso você quer aprender como conseguir Roblox mais fácil Entra no meu perfil e vai na aba sobre, clica nesse link aqui E você aprenderá várias dicas de como conquistar Roblox de um modo mais fácil Esse vídeo eu peguei lá do canal do Sharkblogs e eu tô aqui só traduzindo pro português, hein? Então, thank you for the idea O grupo é do Realistic Anime Avatar, esse criador vem aqui Se tiver aqui, você vai clicar na parte do Store, que seria a parte da loja E você já vai conseguir conferir todos os itens Olhem só, pessoal Lembrando que eu sei que vão ter a galera aí que vai querer o link Então eu vou deixar o link tudo aqui pra vocês no primeiro comentário fixado Olha a cabeça aqui do Luffy como é bem realista E também tem essa daqui, gente, que é super realista Tem vários animes, inclusive Ele faz de vários personagens super da hora E aqui também, pessoal, tem essa outra criadora que chama Annie of Reason Que ela também tem vários desses itens bem legais Que também dá pra usar Olhem só, são roupinhas ali bem realistas Olha que da hora essa daqui do Goku, pessoal Só que tem um porém, pessoal Se você tentar clicar em um desses artistas Por exemplo, se eu clicar no perfil dela Vocês vão ver que vai aparecer essa página Como se ele não existisse E eu acredito, pessoal, que isso daí seja um problema Que talvez eles tenham sido banidos Por conta desses itens que eles postaram Por ser personagens famosos e tal Às vezes o Roblox pode ter tido algum problema com isso Mas o que é mais estranho é que esses itens ainda continuam Estando disponíveis pra gente comprar E o Roblox, sei lá, fez... é meio estranho, né, pessoal Então é bom deixar ressaltado aqui pra vocês Que tem essa possibilidade desses itens serem banidos futuramente Ou talvez não Então fiquem atentos pra isso Vamos então começar no primeiro link Que é o link da cabeça Ele custa 250 Robux É bem carinho E tudo isso só pra conseguir, gente, tá pegando a lampadazinha Que é a que fica ali em cima da cabeça No caso, seria essa lampadazinha bem aqui Para o próximo a gente tem que ir para o tronco Que seria com esse link No caso, é esse aqui Que é o Endosqueleto Bubble A gente vai usar esse tronco dele bem aqui Ele tá custando 185 Robux O próximo a gente vai para agora os braços Que seria desse personagem aqui meio estranho Ele chama Strong Body Dynamic Ele custa também 185 Robux Seria desse personagem bem aqui A gente vai tá usando as perninhas dele Ele tá custando 185 Robux também E a gente também tem essa áurea bem aqui No caso, seria essa áurea Ela também é bem cara Ela custa 135 Robux, pessoal Só pra deixar ela com esse negocinho do lado E além disso A gente também vai ter que pegar todos os itens do Goku Que seriam os acessórios Teria ali o peitoral Esses daqui também Olhem só Todos esses E eles custam 135 também Robux Eu espero que todos eles juntos fiquem legais Sério Porque é muito caro E além disso A gente também vai ter que tá comprando essa cabeça bem aqui, pessoal Que custa 65 Robux Beleza, galera Eu já estou aqui com a minha baconzinha dentro do jogo E eu já deixei aqui na minha aba de favoritos Todos os itens Pra gente tá testando Então vamos começar aqui com essa cabeça Agora vamos para o tronco Que seria esse daqui Vamos colocar aqui o braço Temos também as perninhas bem aqui Ficou mais ou menos assim Vou pegar aqui o outro braço, tá? Desse personagem No caso seria esse bracinho bem aqui Tá, agora vamos ver como esses acessórios vão ficar, pessoal Vamos então já começando aqui com a cabeça Que seria essa daqui Olha lá, pessoal Fica muito da hora Vamos colocar agora os acessórios Eu não sei nada o que isso aqui significa Mas tudo bem Ah, quase que eu ia esquecendo dessa áurea Temos também aqui a parte do peitoral Temos esse aqui Que eu não sei o que que é Mas enfim, tá aqui Tem os olhos Caramba, ficou muito da hora Temos aqui também essa parte da cintura A parte da calça também Temos também o cabelo Consegui encontrar, pessoal Faltou esse braço aqui Que ele custa 65 Todos custam aqui nesses itens Custa 65 E o último que tava quase faltando É a outra parte da calça Que seria essa daqui Então vamos lá, pessoal O que ele recomendou É que a largura Tinha que tá ali Na opção do 90 Que a cabeça A gente teria que colocar Na opção do 100 Já tá E ele queria que as proporções Estivessem em 0 E a gente colocaria ali A escala Que eu não sei exatamente O que que significa escala Não sei se é isso aqui Olha E assim, pessoal É aqui na parte do tipo do corpo A gente tinha que colocar ali em 100% Caraca, ficou muito da hora, gente Olhem essa skin De verdade Vai falar que isso aqui Parece Roblox Olhem essa Cherons Que linda, gente Ficou muito, muito boa mesmo Não tem nem como falar Olhem isso, gente Não, de verdade Tá extremamente realítica Nem parece que eu tô dentro do Roblox Parece que eu coloquei, tipo Um mod, né Pra eu tá colocando essa skin E esse daqui Foi o resultado final Olhem só esses detalhes, galera Ficou muito, muito, muito bom mesmo Como eu disse Ela não é uma skin Nem um pouco barata Mas o preço final Ficou no valor Juntando todos os itens Com a roupinha Estaria custando ali, pessoal Estaria custando quase 1800 Robux Então ali Separa em média De 2000 Robux ali Pra você conseguir Tá fazendo essa skin É muito, muito caro, né Mas assim É uma skin que fica Muito legal e bonita E se você tiver aí Com bastante dinheiro Eu acho que vale muito a pena E eu tenho certeza Que essa skin Vai fazer muito sucesso Aí em qualquer servidor Que você for Todo mundo fica encantado Com essa skin De verdade Porque é algo Que não tem nem como Não chamar atenção Do jeito que ela é Realista E bonita Então pessoal Coloca aí nos comentários O que você achou Dessa skin Vocês acham que vale a pena Gastar 2000 Robux? Eu acho que não vale Porque é muito caro 2000 Robux Dá pra fazer bastante coisa Mas eu acho que ela também Ao mesmo tempo É bem bacana E se você tiver muito Robux É uma boa opção Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau